A neve branca brilhando no chão, são feitadas pra seguir O reino de isolamento e a larga está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tenho bem Não podem vir, não podem ver, sinta boa, menina, deve ser E cobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar A tempestade vem O frio não vai mesmo me encomendar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites Eu vou testar, a liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou, eu vou testar A tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flua em fracidade, gelo em profusão O pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar O brilhar O frio não vai mesmo me incomodar Aplausos